Com esse que eu vou sambar até cair no chão Com esse eu vou desabafar na multidão Se ninguém se animar eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar vai ser pra mim É com esse que eu vou sambar até cair no chão É com esse que eu vou desabafar na multidão Sem ninguém se animar eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar vai ser pra mim Quero ver o ronca-ronca da cuica Gente pobre, gente rica, deputado, senador Quebra, quebra, eu quero ver uma cabra chabou No piano da patroa E é com esse que eu vou Mas é com esse que eu vou É com esse que eu vou sambar até cair no chão Com esse eu vou desabafar meu coração Sambar na multidão Sambar na multidão Com esse eu vou desabafar meu coração Com esse eu vou desabafar na multidão Com meu coração eu vou Com esse que eu vou É com esse que eu vou E aí